Nação Tricolor, venho aqui apresentar mais uma contratação para essa temporada, o Jonathan Copetti, que fez um 2021 muito bom, com 33 jogos, 16 participações em gols, isso é um número bastante importante para a gente, é um cara que tem um comportamento, um comprometimento com o trabalho muito elogiado nos bastidores do futebol, um cara muito profissional e que, além disso tudo, tem maturidade, que é algo que a gente estava buscando para equilibrar um pouquinho a nossa jovem equipe, então que ele seja muito bem-vindo, que dê muitas alegrias para nós e que nos ajude com o nosso principal objetivo, que é o acesso ao final da temporada. Entrevista coletiva de apresentação do atacante Jonathan Copetti, Jonathan, a pergunta é de Jailson Barão, Copetti, mais um clube em sua trajetória, mais um desafio na sua vida, como você se enxerga dentro do projeto e o seu estilo de jogo, como pode ajudar o Bahia? Não, eu venho com muita ilusão de poder fazer um grande campeonato, poder ajudar a Bahia para subir na Serie A, então acho que o comprometimento que eu tenho agora com o clube é maior, vengo com muita esperança de poder fazer um grande trabalho e poder ajudar meus companheiros. Pergunta de Reginaldo Lima e de Lucas César. Como você se sente mais confortável em atuar? Jogar pelas beiradas ou jogar por dentro? Não, sempre me acostumei a jogar pelas beiradas, acho que aí é onde posso dar melhor aproveitamento para o meu time, então esperemos que o professor me coloque e dê o melhor para poder ajudar. Pergunta de Fábio Ribeira. Copetti, como é que você enxerga o Bahia dentro dessa Serie B? Não, a gente sabe que estamos com um time muito forte, um elenco muito forte, sabemos que temos que manter essa possibilidade para poder brigar lá em cima, a gente tem essa capacidade, então acho que a gente está com um comprometimento muito importante para chegar a disputar coisas grandes lá na frente. A pergunta de Carole Carvalho é, você conhece alguém do elenco, já trabalhou com algum jogador que está presente hoje aqui no Bahia? Não conheço assim de jogar com ele, mas sempre a gente encontra dele, sabe que são jogadores de muita qualidade, jogadores que vão me ajudar muito, eu vou ajudar também ele, então para mim é muito importante poder dar meu grau de areia aí para eles e eles para eu complementar dentro do campo muito bem. Pergunta de Dida Negrão, quais são suas expectativas dentro do Bahia? Você vinha preparado para se doar ao máximo e ser cobrado pela torcida? Sim, acho que a minha expectativa é muito grande, sabe que eu sou um jogador que sempre treina todo o campo, dá o melhor, tem muita raça, então o primeiro que pode esperar de mim é isso dentro do campo e com certeza a gente vai se doar para que dê certo. Copete, o que você conhece da Série B, o que você pode falar sobre a Série B, é uma competição diferente? É uma competição muito forte, muito dinâmica, muito boa, então a gente sabe que não pode vacilar no momento, tem que fazer um grande desempenho sempre, estar ligado para poder fazer as coisas boas e poder estar na competição sempre no alto. Pergunta de Douglas Santana, Copete, na sua opinião, como a escola colombiana de futebol, somada a tudo que você já viveu, pode ajudar o Bahia na retomada da primeira divisão? A gente sabe que a escola colombiana sempre é boa, a cultura é muito parecida com o que a gente gosta aqui no Bahia, então para mim é muito importante que a gente saiba que a gente vem com muita raça, com muita força para poder disputar os jogos e poder colocar no Bahia no mais alto. Fisicamente, na terça-feira, você já está pronto para esterro? Sim, já estamos prontos, essa semana a gente trabalhou muito bem, a gente está esperando que tudo dê certo para poder estar aí na terça-feira e o melhor, que a gente possa poder ajudar o time. Pronto, Copete. A gente se você está pronto. Se você for lá, você tá pronto. Se você for lá. Se você for lá. 3 Legenda Adriana Zanotto